Minha patente vai puxar a galera. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Cai junto com o Baraka. Ele vai pegar os bagulho dele e nós entra nas casas, hein? Vamos ver, então. Se o Yaku sabe jogar essa porra. Ó, eu tô com o Scania aqui. Tem... Tem um ou dois esquadros com nós. Mano, vocês vão me deixar só aqui? Graças. Mas eu caí pra pegar aqui nas casas. O Baraka vai cair longe porque ele vai pegar o bagulho dele. Ai meu Deus, não tem nada aqui. O cara falou, cuidado que agora os moleques vão estar bravos. Não, tô falando sério, não é zoeira não. Vai ter cara aí que joga bem agora. Vai puxar os cara mais foda das patentes mais altas. Eee, bichão. Dorme não, dorme não. Esses cara que vocês estão brincando aí é pratinho. Nem pratinho é. Pratinho o quê, fi? Tô quase platinho. Tô pegando mais uma semana nessa porra aqui. Tô quase bronze, fi. Relaxa. Ah, sério, véi? Aqui já é assim, ó. Deu merda aqui já, ó. O cara vai entrar em choque, galera, quando começar a vir esse cara aí. Não, Ia, você tá falando com o profissional de jogos eletores, meu filho. O cara é sua boca. É, você tava fora. Meu Deus do céu. Eu tô vendo eu perder 50 pontos aqui, meu Deus do céu. Ô, Senhor Jesus Cristo, me protege. Ia começou a jogar profissionalmente em nenhum mês. Você quer efeitar, vagabundo. Respeita. Ah, porra. Ah, rapaz, tem duas semanas que eu tô jogando esteio, eu tô jogando igual um cavalo, rapaz. Alô. Quem que é, cara? A cabeçada do céu da sua boca. É, cara. É, cara. É, cara. Que pariu, meu Deus. Ai, cara. Que pariu, que pariu, que pariu. Pior que eu vi esse kite na live cair nele. Lixo. Lixo, lixo. Lixo do meu lixo, seu bosta. Caí no bait mais velho Tá lagado como? Caí no bait mais fodido de todos Caí no bait mais fodido de todos Os cara tá rindo aí Caí no bait Tipo que o Wetsplit não tá Porém Mãe do Fuso falou que quando queria varrer a casa quando ele era pequeno Pegava ele pelos pés e ficava varrendo o quintal O que? Como? Com o bigode Caralho Caralho E sua mãe E sua mãe que falou pra ela Eu não tinha condições pra comprar um Uma tv grande Tinha a de 14 polegadas Eu colocava você perto com a sua testa e ficava felão Teu cu A bola tá jogando perto Beleza Aí todo mundo da família assistia Até o suizinho Nossa que boa televisão nova Tô feliz Tá jogando bem Não tô jogando bem Quero ver O Yaku jogando isso aqui tem não sei qual Vez aí vai Eu quero um capa hein Eu quero um capa É só pra avisar Que eu peguei Não beleza Enfia esse capacete sabe aonde Ô baraca Que eu Mas aqui Satanás Cadê os cara pro final Cê já viu o Chaves 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 Fuz Olha aqui Olha aqui Fuz Olha aqui Fuz Olha aqui Fuz Vixe Olha o Chaves Olha aqui Fuz Olha aqui Fuz Olha aqui Fuz Pior que cê engana Ai carai É o Chaves É o Chaves Barril tamanho do dente do Drought É só separar né É velho Tu fica gastando parede de gelator Pô Mete o dente aqui Drought Mete os dentes Pô tem dois drops 50 ali vamos pegar ali mano Não quebra não essa porra Drought Só no tiro Quebra Ô vem junto 150 metros Tira aqui Tira aqui Tira aqui Bora pegar pro trás Bora pegar pro trás Bora Ali Fuz Squad 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha ali a frente Drought O cara tá no gás O cara tá no gás Derrubei um derrubei um derrubei um Derrubei um derrubei um Derrubei um Bora 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 Fuz Não aparece não quando o Drought derruba Cuidado cuidado tem mais tem mais tem mais Ixi Era pra aparecer Ai ai que isso Sai do gás 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 gente toma gás a toa não Tá curando Tá curando lá ó Vem pra cá Fuz Vai tomar gás ai a toa véi Derrubei o cara lá Sai dai Fuz Sai dai Vem pra cá gente Sai dai Fuz Sai dai Fuz Sai dai Fuz Sai do gás idiota Sai do gás idiota Beleza Carro 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 Ixi o carro se esconde Carro 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 rara Carro ca Meu Deus do céu fuz voa que nem a desgraça da da vida Carro carro ca e aí o 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